Olá, crianças! Boa tarde! Hoje nós vamos fazer as páginas do livro, da página 44 até a página 48. Antes de vocês abrirem lá na página 44, ela vai estar falando sobre frente e trás. E a Tisabelle trouxe uma imagem aqui para vocês, que tem dois carros, ó, numa estrada, e tem um carro azul e um carro amarelo. Eles estão indo, ó, para cá, nessa direção. Qual é o carro que está na frente e qual é o carro que está atrás? Vamos ver? Então, ó, indo para lá. Os carros estão, né, indo para lá. Então, o carro que está na frente é o carro amarelo e o carro que está atrás é o carro azul. A Tisabelle vai deixar eles aqui com a gente. E nós vamos lá para a página 44, que diz assim, A escola foi muito especial para Jade e Miro, pois lá eles se conheceram ainda pequenos. Eles comparam a Rapunzel, que conheciam cada cantinho da escola, e também aprenderam as letras, os números, a conviver e a respeitar os colegas. Depois, eles mostraram uma foto de sua sala de aula para Rapunzel. Observe a cena e desenhe dois meninos na frente de Miro e duas meninas atrás de Jade. Em seguida, pinte a cena como preferir. Então, vamos lá, ó. Desenhe dois meninos na frente de Miro. Vocês vão procurar aonde está o Miro. Está bem fácil essa atividade. E vocês vão desenhar dois meninos. E depois, duas meninas atrás da Jade. Então, ó, dois meninos na frente do Miro e duas meninas atrás da Jade. Vocês vão ver aí, ó, bem fácil nesse desenho aonde que está faltando dois meninos, aonde que está faltando duas menininhas. Vão ver onde está o Miro, onde está a Jade. E depois, quando vocês desenharem, vocês vão pintar. E essa atividade está falando sobre a escola, né? Sobre as partes da escola. Lembra que a Tisabelle fez com vocês uma aula-passeio? Que a gente conheceu várias partes da nossa escola. Então, eles também tinham a escolinha deles. Quando vocês terminarem, nós vamos lá para a página 45. E diz assim, ó. Rapunzel observou que os seus pais amavam estudar. Na escola, eles tinham muitos amigos e sempre foram muito afetuosos com todos. Por isso, a cada dia, ela se identificava mais e mais com os seus pais. Jade e Miro estudaram em uma escola chamada Escola Encantada. Qual é o nome da sua escola? Registre no campo abaixo. Ó, a Tisabelle trouxe escrito para vocês em letra cursiva, ó. O nome do colégio de vocês é Colégio Fluminense de Éden. Ó, é assim que vai ficar escrito. Escrevam em letra cursiva, tá? O responsável pode ajudar vocês escrevendo num papelzinho ou dando um pause no vídeo até vocês copiarem, tá bom? Quando vocês escreverem, nós vamos lá para a página 46. E diz assim, ó. Rapunzel perguntou aos pais se eles se lembravam dos nomes de alguns de seus professores. Eles disseram os nomes e comentaram que todos os professores lhes ensinaram muitas coisas. Qual é o nome do seu professor? Registre com a ajuda dele no espaço a seguir. Como vocês sabem, o nome da professora de vocês é a Tia Isabelle. Como eu não vou poder ajudá-los aí pessoalmente, a Tia Isabelle trouxe o... Eu trouxe o meu nome escrito em letra cursiva e, nesse caso, o papai, a mamãe, seu responsável vai ajudar você a escrever. Tá bom? Ó, o nome da Tia Isabelle. Isabelle. Aí, aqui está, ó. Isabelle, que é o meu nome. Quando vocês acabarem, nós vamos lá na página 47. E fala assim, ó. Rapunzel perguntou aos pais quais eram os seus espaços preferidos na escola. A Jade disse que era o parquinho. Miro, a sala de música, pois ele amava o contato com os instrumentos musicais. Para você, qual é o espaço preferido da escola? Desenho a seguir. Então, vocês vão ver qual é a parte da escola que vocês mais gostam. Apesar do pouquinho tempo, né? Que a gente teve para conhecer. A Tia Isabelle conseguiu levar vocês no Flu Baby, que é onde vocês estudam. Na nossa sala de aula. E vocês vão desenhar se for a sala de aula. Se for o pátio, se for a cantina. A sala da coordenação, a sala dos professores. A gente também foi no laboratório. Tem o parquinho. Tem a secretaria. A sala de informática. Então, ó. A nossa escola tem vários espaços. Vocês vão escolher um que seja o preferido de vocês. E vão desenhar aqui com muito capricho. Tá bom? Depois, nós vamos para a última página, que é a página 48. E fala assim, os pais de Rapunzel disseram que o nome de sua escola era a escola encantada. O seu logotipo era uma varinha mágica. Você sabe o que é um logotipo? O logotipo é um símbolo que representa um estabelecimento ou produto. Antes da gente fazer essa página, a Tia Isabelle vai mostrar alguns exemplos de logotipos que vocês já conhecem. E aqui eu trouxe o logotipo da nossa escola. Tá vendo, ó? O logotipo da nossa escola, ó, é azul e vermelho. Esse é o símbolo que identifica que esse é o nosso colégio. E a Tia Isabelle trouxe aqui na nossa caixa da novidade alguns logotipos e vamos ver se vocês vão acertar todos. Vamos ver quais que vocês conhecem, tá bom? Então, vamos ver aqui o primeiro. Qual será esse logotipo? Esse aqui é o logotipo de quê? Vocês conhecem, ó. O papai e a mamãe usam para falar com a Tia Isabelle. É o logotipo do WhatsApp, ó. A Tia Isabelle vai deixar aqui com a gente esse logotipo. Vamos ver mais um? Quem conhece esse logotipo? Esse aqui é o logotipo de um refrigerante que muita gente gosta muito. É o logotipo da Coca-Cola. A Tia Isabelle vai deixar aqui também. Vamos ver mais um? Esse aqui é o logotipo de um local que a gente acessa na internet para poder pesquisar as coisas e algumas coisas que a gente pergunta, muita coisa que a gente pesquisa ele tem algumas respostas. Vocês sabem qual é esse logotipo? É o logotipo do Google. A Tia Isabelle vai deixar aqui também. Vamos ver mais um? Esse aqui é um lugar de lanches que muitos que muitos de vocês gostam. É o logotipo do McDonald's que a Tia Isabelle vai deixar aqui. Agora que vocês já viram alguns logotipos, a Tia Isabelle também vai deixar o logotipo do nosso colégio aqui. A Tia Isabelle já tinha falado. Vou deixar esses exemplos aqui de logotipos. Lá na página 48 onde a gente estava diz assim observe a seguir o logotipo da escola encantada e pinte-o. O logotipo dessa escolinha da escola encantada é a varinha mágica. Então vocês vão pintar a varinha mágica. Tá bom? A Tia Isabelle deixou duas folhinhas lá no portal. e a primeira diz assim, ó. Posição na frente, atrás ou entre. Faça uma cruz num animal que está entre as duas árvores, ó. Aqui tem uma árvore, um animal, uma árvore e outro animal. Quando a gente fala entre é no meio. qual é o animal que está no meio das duas árvores? Está entre uma árvore e outra. Vocês vão, ó, ver, observar e vão fazer a cruzinha. No número 2 está falando assim, marque um X num animal que segue a direção contrária à dos outros. Tem bichinhos virados para cá e tem bichinhos virados para lá. Vocês vão ver qual é o único que está virado para um lado só. O único só um bichinho está virado para o lado contrário dos outros. Vocês vão ver e vão fazer um X. No número 3 diz assim, circule a criança que está atrás e faça um X na criança que está na frente. Eles estão, ó, igual a posição dos carros indo para lá. se eles estão indo para lá, qual é o que está atrás, ou seja, quem é o último e quem é que está na frente, que é o primeiro. Vocês vão, ó, colocar a cabecinha para pensar e vão fazer com muito capricho, tá bom? A segunda folhinha diz assim, escreva o seu nome completo, vamos treinar. A Isabelle colocou cinco linhas aqui. Se o seu nome for muito longo, escreva ele duas vezes. Se der para você usar todas as linhas, você pode usar, tá bom? Façam com muito capricho. Beijos da Tia Isabelle e até amanhã. Tchau.